Um cacho recheado de bananas da Madeira com um laçarote de presente. Um cacho grande e mesmo assim à conta. Tem bananas suficientes para ter uma banana para cada deputado do PSD. Ainda restam algumas bananas adicionais para distribuir pelos deputados do CDS. O único deputado do CDS que não irá receber uma banana será o deputado eleito pela Madeira, que votou contra o Orçamento de Estado. Pela surpresa, pelo inesperado, Hélder Spínola chamou a atenção logo à porta da Assembleia da República, cumprindo logo ali parte do objetivo que o trouxe a Lisboa. Estas bananas são uma prenda da parte de Alberto João Jardim para o grupo parlamentar do PSD e do CDS, como agradecimento por terem, com uma alteração ao Orçamento de Estado para 2014, terem permitido que ele e mais alguns governantes da Madeira possam continuar a acumular reforma com o vencimento até 2015. No caso, por exemplo, de Alberto João Jardim, a acumulação de reforma com o vencimento permite-lhe um rendimento de 10 mil euros por mês. Já tem algumas, já estão duras, mas as outras em dois, três dias, amadurece. Bom, ao CDS não vou porque não trouxe mais bananas, se não ia. A brincar a brincar e usando a ironia como arma, Hélder Spínola partiu depois do recado dado.